Olá, queridos da cidade de Pau Brasil, na minha querida Bahia, tudo bem? Eu sou o Gédson, vocalista da banda Sonho e Louvor. Olha só, dia 29 agora, tem banda Sonho e Louvor, confirmadíssimo em Pau Brasil. Vamos estar junto com a nossa querida prefeita, a irmã Bárbara, então convida todo mundo, vai ser lindo, Deus tem algo especial, esperamos todos vocês. Olá, povo lindo de Pau Brasil, Bahia, terra querida, beijo santo, saudade de vocês. Estou chegando, viu? Chegando com a minha banda para louvar o Senhor, nesta quarta-feira, às 19h, tá bom? No Pau Brasil Gospel, você não pode perder, vem pra cá, traga sua família, traga sua caravana, vamos adorar o Senhor Jesus juntos. Ô Glória, Pau Brasil vai tremer, aleluia! Vem pra cá. Alô, pessoal de Pau Brasil, aqui quem tá falando é a Aline Barbos, lembrando que dia 30 de junho nós vamos estar juntos pra uma noite de louvor, de adoração, pro primeiro Pau Brasil Gospel, você não pode perder, vou tá te esperando, vem com a sua família pra essa noite abençoada.